Música 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 A base da vivência espiritual Viver espiritualmente é viver este agora de forma verdadeira Qual o sentido de viver o agora? Em primeiro lugar, precisamos saber que estamos num universo espiritual completo e pronto Não falta acontecer nada nesse universo Ele é a manifestação da mente divina Tudo está feito Esta é a revelação que encontramos no Apocalipse Tudo está feito Para a mente humana, vemos um mundo em transformação Como explicar as transformações? Não precisamos fazer nada disso Precisamos saber Que o quadro de mudança O quadro visível O quadro humano É falso É por isso que o Cristo disse O meu reino não é deste mundo O que é este mundo? Um quadro falso Uma ilusão Uma ilusão Na metafísica absoluta Nós fazemos Nós fazemos Uma troca de referencial Em outras palavras Isso é deixar O quadro falso de lado Ou seja Abandoná-lo Como miragem Falsidade Inexistência Algo sem substância Sem autor Por o nada Para reconhecermos A totalidade de Deus Um Deus pronto Consumado Que é Perfeição Amor Harmonia Cada um de nós É um Com essa verdade Esta é a revelação Do Cristo Eu e o Pai Somos um Para percebermos O sentido disso Precisamos Reconhecer Primeiramente Que somos Uma consciência Iluminada É a partir Desse reconhecimento Que podemos Olhar Para este mundo E vê-lo Pelo que ele é Um quadro Falso Se o quadro É falso Tudo que nele está É falso O quadro Nos mostra Pessoas doentes Pessoas com problemas De relacionamentos Com problemas Financeiros Com dívidas Com dúvidas Receios De todo tipo Ansiedades Temor Com medo Do futuro Pesadelos De lembranças De passado Estudam Filosofias Que buscam Explicar Esse emanado Ilusório Todo Enquanto isso A tensão É desviada Para ele Mesmo O quadro Falso O Cristo Diz Eu vim Para Que aqueles Que veem Fiquem cegos E para que Aqueles Que não viam Passem A ver Disse Também Aquele Que quiser Vir Após Mim Negue-se A si Mesmo Toma A sua Cruz E siga-me Negar Negar a si Mesmo É negar Um suposto Eu Da matéria Um corpo De carne Movido Por uma mente Carnal Eis o personagem Ilusório De um quadro Falso Com o qual Vimos Nos identificando E o ser Criado A imagem E semelhança De Deus Veio ocupando A nossa atenção Não veio O quadro falso Veio encontrando Enorme espaço Em nossa percepção E a mentira Da existência Passou a ser vista Como real Orar a Deus Para que ele Por exemplo Cure Um filho dele Seria Uma honra Ou uma ofensa Quem oraria A Deus Para que ele Curasse um filho Que é dele Só poderia ser Um Mortal Um humano Um nada O apocalipse Revela Tudo Já está feito Aqui mesmo Exatamente Agora Somos A imagem E semelhança De Deus Essa verdade É universal Ela é a verdade Atual De todos Os seres E o quadro Que mostra Ladrões Roubos Assaltos Doenças Médicos Hospitais Pessoas Pessoas Que oram A Deus E esse quadro É falso É nada Aqui mesmo Com a consciência Iluminada Universal Reconhecemos Eu sou A luz Do mundo